E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer 10 colaborações que não deram certo. Uma colaboração, gente, não dar certo pode ser interpretada de diversas formas, tá? Eu não vou somente falar de músicas que floparam, eu quero falar de músicas que dataram, músicas que as letras envelheceram igual leite no sol, entre outras questões envolvidas nisso daí. Eu acho que isso faz com que o vídeo fique mais interessante e a gente gere discussões também por outras visões de músicas que tiveram um determinado tipo de expectativa aí pelo público, mas que acabaram não sendo preenchidas a curto e longo prazo. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, assim como entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você não conhece, clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, vamos começar com uma música que nós tínhamos uma grande expectativa pra poder acontecer, porque era um feat de um artista mais novo, extremamente interessante na indústria, versus uma artista veterana que é um marco na cultura pop em geral, que foi Volga, música de Sam Smith com Madonna. A era glória de Sam Smith, gente, foi babado com fusão and gritaria, né? Diversas coisas movimentaram essa era e transformaram ela numa das eras mais interessantes do ano passado. Só que, num geral, com o lançamento de Volga, nós achamos que isso fosse dar um novo ar pra aquela era que já tinha tido seus lançamentos realizados, né? Só que a música acabou sendo tenebrosa. O single que estava sendo muito esperado pelos fãs saiu no dia 9 de junho de 2023. Com o seu lançamento, a música conseguiu apenas alcançar o número 11 na parada da Billboard Hot Dance Electronic Songs, com 3 mil downloads vendidos e 1 milhão e 800 mil streams oficialmente. No Reino Unido, a música conseguiu ficar em número 69, com vendas de 8 mil e 154 cópias na primeira semana. A música acabou não convencendo o público à primeira ouvida. Além dela não ter um videoclipe, ela parecia uma música feita com frases de outros momentos da carreira da Madonna que a gente facilmente poderia esperar naquela entrevista que nós testemunhamos no Ray of Light, o cara fazendo uma pergunta com citações de músicas antigas dela que ela detestou. Então, por que Madonna gravaria uma coisa tão clichê no final das contas? Uma outra música também que teve uma expectativa alta por trás dela, que no final das contas ela acabou sendo decepcionante, foi Don't Call Me Angel, da Ariana Grande, com a Miley Cyrus e a Lana Del Rey. Originalmente, essa música foi lançada como um single principal do filme das Panteras, recém-produzido, no ano de 2019. A música conseguiu alcançar o primeiro lugar na Grécia, Hungria, Islândia, Líbano, Escócia e Israel, mas conseguiu ficar no top 5 de outros 11 países. Porém, o single não convenceu. Essa música soava como um descarte da Ariana Grande do projeto Thank You Next dela, assim como outras músicas que nós testemunhamos na trilha sonora. Por uma artista como a Ariana estar à frente de todo esse projeto musical por trás da trilha sonora das Panteras, muita gente achou que existiria uma curadoria maior para existir canções mais poderosas. E colocando o Mariana com uma Miley e uma Lana Del Rey, que são artistas que, por mais que estejam num mundo pop, vêm de vertentes muito diferentes, essa música foi muito fraca para todas elas. Obviamente, a melhor parte da música e que foi mais comentada nas redes sociais foi a parte da Lana Del Rey, porque foi a mais entusiasmante, mais original, mas no final das contas, a parte pop que foi feita por Miley e Ariana acabou sendo super fail. Agora, um outro armamento nuclear, né, gente? Foi Pretty Girls, da Britney, com a Igazília, né? Essa música foi lançada como um single solto em 2015 pelas duas artistas. Ela é uma produção do Invisible Man e, originalmente, essa música era do Little Mix, só que as meninas não quiseram a bomba e foi parar na mão da Nate. O pessoal usou mais essa música como uma forma de promoção da residência dela de Las Vegas, Peace of Me. Porém, o clipe acabou sendo meio cringe no final das contas, né? Muita gente ignora a existência desse clipe, finge que ele não aconteceu, porque tem umas coisas ali que são realmente puxado para um B-Army aguentar. No geral, a música foi um fracasso comercial. Ela conseguiu ficar no top 20 do Reino Unido, Canadá, Hungria, Escócia e Coreia do Sul e no top 30 dos Estados Unidos, França e Austrália. A música não convenceu, porque ela tem um som muito genérico. Ela é totalmente datada à época dela, assim como também muito esquecível. A letra da música, gente, cá entre nós, é pavorosa, né? Todas as garotas bonitas pelo mundo pegam os meninos, jogam no chão e usam eles como pano de chão, né? Sabe? É Britney. Tipo... Agora, uma música que fez um grande sucesso, mas que é considerada a pior música dessa artista, é a Taylor Swift com Me, que foi um feat com o Brandon Ury, que é um super artista extremamente talentoso do Panic at the Disco. Essa música foi lançada como o primeiro single do álbum Lover dela, e existiu uma expectativa muito grande pra esse primeiro single, principalmente levando em consideração que era o primeiro single dela na Republic Records, né? Era a primeira música que ela ia lançar depois da era Reputation, então, tava tipo assim, muita coisa por trás que deixou todo mundo ansioso. E no final das contas, né? Veio com uma das piores frases da carreira da Taylor, que ela já botou numa música, que é Spelling It's Fun. Soletrar é legal. Porém, a música é um grande sucesso. Ela estreou na Hot 100, em número 100, nos Estados Unidos, antes de saltar pro número 2 na semana seguinte, fazendo aí o maior salto recorde da história em uma única semana de uma música no gráfico. Ela também fez sucesso em outros países, que conseguiu, inclusive, o topo das paradas. Mas, ainda assim, o público não considera essa música uma das mais interessantes de Taylor Swift. Uma outra pessoa que fez um feat aí também com a Iggy foi a J-Lo, né? Pro álbum dela, AKA, de 2014, ela lançou Booty. Comercialmente, a música teve um destaque moderado em todo o mundo. Ela chegou no top 20 dos Estados Unidos, mas ficou apenas na 18ª posição da Hot 100. Ela entrou no top 40 no Canadá, Austrália e Nova Zelândia, assim como alguns outros mercados. A verdade, gente, é que essa música aí é bem clichê, né? Ela não eleva nada das duas artistas, assim como também outras músicas que nós citamos aí acima, né? E a J-Lo, que estava numa era musical já relativamente controversa, né? Por causa que, AKA, Cai Entre Nós é o pior álbum que a J-Lo já lançou, gente. Essa música, ainda assim, ela consegue ser um ponto positivo dentro de todo aquele armamento da Al-Qaeda. Mas, assim, num geral, essa música é totalmente esquecível. Ela não acrescentou em nada nas duas artistas, como eu disse aí. E, mais uma vez, perdemos a oportunidade de uma colaboração grandiosa acontecer entre duas putas artistas. A Lady Gaga com R. Kelly, com Do What You Want, né, gente? É um problema. Por quê? Ao mesmo tempo que a música teve um sucesso relevante com o single do Art Pop e ela foi comercialmente lançada, teve um videoclipe gravado, a Gaga teve a má sorte de gravar com um cara péssimo e que, simplesmente, fez as piores coisas que você pode pensar que um ser humano faria com outra pessoa. De qualquer forma, essa música conseguiu chegar no número 1 na Hungria e alcançou o top 10 na Austrália, Canadá, Dinamarca, França, Irlanda, Itália, Líbano, entre outros países. Nos Estados Unidos, também, a música conseguiu uma boa posição, no top 20. A Gaga tentou refazer a música com Cristina Aguilera, mas ela já estava fadada a fracassar totalmente com essa canção porque a imagem dela já estava muito negativa também na mídia naquele momento. Então, assim, tudo deu errado no Art Pop. Agora, uma artista que a gente tinha uma grande expectativa a longo prazo pra essa música durar como marco na cultura pop era a Miley com a Dua Lipa com Prisoner, né? E aqui no canal mesmo eu tive a oportunidade de participar da promoção dessa música e foi, inclusive, uma das músicas mais importantes de todos os tempos na minha vida porque fez com que o meu canal se tornasse o que ele se tornou hoje, o que é muito legal pra mim. Só que eu também tenho que admitir que essa música a longo prazo ela acabou sendo esquecida pela maioria das pessoas, né? Ela teve um buzz muito legal como o segundo single do Plastic Hearts mas, a longo prazo, ela acabou não sendo algo que moldou um espaço só dela na cultura pop. Outras músicas que a Miley lançou aí como artista solo dentro dessa própria era tiveram muito mais destaque. De qualquer forma, a canção ficou no top 10 da Bulgária, Croácia e Malta assim como também em outros países. Ela alcançou a posição 12 na parada global da Billboard 200 assim como também ficou em número 54 na Hot 100. Agora, uma outra música que também eu preciso dizer pra vocês que eu não considero ela ruim mas eu entendo que pra artista principal dela, ela é ruim é Beach and Madonna. Porém, é uma faca de dois gumos. Pra geração de agora, essa música é uma das mais memoráveis da Madonna então ela é considerada um clássico pra esse povo mais novo. Só que pra gente, que é véia que a gente já conhece outros momentos da Madonna e já viveu outros momentos mais grandiosos essa música é uma super vergonha alheia. Essa música foi lançada como o terceiro single do disco de 2015 da Madonna Rebel Heart. Ela dividiu também as opiniões da crítica especializada. Enquanto alguns gostaram da parte enérgica da Nicki Minaj outros acharam que a Madonna estava desesperada por atenção com este single. Beach and Madonna conseguiu se tornar a primeira música dela a entrar na Hot 100 em três anos chegando no número 84. A música se tornou o 63º de Nicki Minaj e 57º da Madonna na parada da Hot 100 colocando elas em número 3 e 4 nas artistas com mais entradas de todos os tempos naquele gráfico. A música obviamente saiu melhor na parada dance da Billboard onde ela ficou no topo, em primeiro e último lugar. Swish Swish da nossa querida Katy Perry também é uma música que a gente pode colocar aí como uma colaboração que não deu certo. Porque levando em consideração o que Katy Perry era e o que Nicki Minaj era naquele momento a música teve um impacto fraquíssimo. Essa música foi lançada como single do álbum Witness na verdade o terceiro single. A música aborda metáforas de basquete para falar sobre as questões de Katy Perry com outras pessoas valentonas dentro de uma indústria. Muitos interpretaram como uma shade direta para Taylor Swift em resposta a Bad Blood. A música ficou no top 10 de alguns países e no top 20 de outros países. Porém, a longo prazo a música acabou sendo de certa forma esquecida pela maioria do público a não ser, claro, o brasileiro que adora essa música por conta da participação de Gretchen no vídeo dance. Ele é safado e ainda por cima é carinhoso Agora, a maior frustração de todos, né, gente? Principalmente dos fãs brasileiros de ambas as artistas. Faz gostoso da Anitta com a Madonna, né? Uma música que tinha tudo para dar certo aqui no nosso mercado mas que a Madonna cagou totalmente. Tudo bem, essa música é um cover da Blaia isso a gente já sabe mas, num geral, o impacto que essa música teve aqui no nosso país facilmente poderia fazer com que ela fosse promovida separadamente para o nosso mercado só que isso não aconteceu. A música foi o maior sucesso de Madonna do álbum Madame X lançado em 14 de junho de 2019. Um clipe foi muito comentado nas redes sociais mas Madonna disse que não tinha dinheiro pra poder fazê-lo. Ká, ká, ká. Em Portugal, a música ficou em número 53 e aqui no Brasil ela conseguiu ficar no top 50 das mais transmitidas do país assim como também ouvidas na rádio. Então, o que a gente conclui, né, gente? Existem diversas questões por trás dessas canções. A gente percebe que muito vai de como o público vai absorver aquilo como que a nossa cultura vai evoluindo e vai eliminando determinadas coisas que em determinadas épocas era relevante. Enfim, tudo isso influencia pro final das contas essas músicas não serem tão memoráveis ou ter dado certo a longo prazo, né? Mas eu quero saber de vocês agora. Qual a opinião de vocês sobre essas músicas e se tiver outras que vocês acreditam que não sobreviveram ao tempo ou que tiveram esse tipo de situação aí atrelado a elas, comenta aqui que eu quero saber. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!